Obrigado, é um prazer estar aqui à vossa frente para falarmos do nosso programa, do nosso programa. Nós temos uma perspectiva, um plano de preparação para o Campeonato Nacional. Temos estado a desenvolver esse trabalho, mas com antecedência fomos visados pela direção do clube que haveria este grandioso torneio e não tivemos que fazer um stop naquilo que era a nossa programação para gerar a bola e reajustarmos alguns aspectos ligados ao treinamento esportivo para que a equipa do ambiente não se apresentasse um tanto ou quanto abaixo daquilo é a perspectiva do torneio. De forma a dignificar o torneio, nós também, como dizia no princípio, fizemos esse reajuste na preparação da equipa. Mas que com muita cautela, acredito que vocês não terão um ilhete da perspectiva do Campeonato Nacional do Girabó, mas terão um ilhete preparado para o torneio dentro dos números de treino realizados e do nível que atingiu até hoje. Nós sabemos que, apesar dos constrangimentos que isto causa o que nós, de princípio, fomos programados ao tempo do campeonato, mas com a aparição deste torneio, acredito que o dia justo está a ser bem feito e o milho que há de ser apresentado, ali na ordem dos 40% a 55% de saúde. Obrigado. 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 Obrigado.